Aleluia! Eu não estou preparado para receber o milagre de Jesus aqui nesse colégio. Aleluia! Doei em vão a tua vida aqui nesse lugar da alma, irmão! E quando você está aqui, Jesus, está a tua casa. E Jesus, eu te abençoar. Aleluia! Prepara o coração. Repara aí. Com muita adoração. Oh, glória! O céu já se abriu e a glória já surgiu. Aleluia! Prepare a sua fé. A preparar para receber? Para ver como é que é. O Sinai vai fumegar. E você? E você vai contemplar. É demais, é demais, é demais. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Põe o chão pra fora. Cante o louco e a glória. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus vai com a gente. Não basta de hoje não. Hoje é o dia da vitória. É demais, é demais, é demais. O que Deus vai fazer? Agora, quando o choro tá fora. Se eu te louco e a glória. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus vai com a gente. E não basta de hoje não. Hoje é o dia da vitória. Olha aqui, olha aqui, ó. Deus vai delejar no caso de você. Deus vai mostrar o que ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir. Não vai prevalecer. Você conheceu, o inimigo perdeu. A luz é de Deus. Você em todos os exércitos. É demais, é demais, é demais. O que Deus vai fazer? Agora, quando o choro tá na daia, soma. Deus tá sigando vitória aqui, chega. A daia, soma, né? É da parte de Deus. Hoje ele tem nada que acontece. Deixa eu ver. Olha aí, olha. Vai bem contigo. A daia, soma, a daia, fé. Vai bem contigo. A daia, soma, a daia. A daia, soma, a daia. Vou vai cantar. A daia, soma, a daia. Opa, meu mundo luta. É demais. É demais, é demais, é demais. O que Deus vai fazer? Olha. Hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da vitória, é demais Ele tá curando, ele tá restaurando a água Hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da vitória Aleluia, é demais Aleluia, é demais É demais É demais Aleluia